Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa videoaula falando sobre a modelagem de uma mão 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Na primeira videoaula vocês puderam acompanhar como é feito o processo de blocagem, nós fizemos várias análises sobre as imagens de referência, descobrimos como funciona o sistema de proporção visual, vimos vários detalhes e é super importante que você veja a primeira aula completamente. Se você não assistiu, se você pulou alguma etapa, tome muito cuidado porque isso pode atrapalhar o seu aprendizado, tá bom? Agora nós vamos prosseguir com a nossa videoaula criando a nossa mão 3D a partir desse bloco que nós criamos aqui no 3ds Max, um bloco muito simplificado, primitivo, porém que contém todas as informações da mão 3D, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já logo de início, é começar a modelar. Eu posso modelar começando aqui pela palma da mão e eu posso modelar começando pelo dedo, então isso aqui fica a critério de cada um. Por questões de organização, eu vou pegar aqui a modelagem de cima para baixo, então eu vou começar pelo dedo e vamos modelando até chegar ali na parte do pulso, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui o dedo médio, vou deixar aqui do lado para ficar fácil, ops, acabei arrastando aqui para o lado errado, pego novamente, arrasto aqui no eixo X, tá? E vamos começar então pela modelagem desse dedo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um modificador Edit Poly a ele, vamos atachar esse dedo, pego aqui o botão e teste e atachamos os blocos. Agora eu seleciono aqui os polígonos internos, vamos selecionar esses dois aqui e vamos aplicar uma ponte, chamada aqui de Bridge, né, ou Bride, e aqui eu faço novamente a ponte, tá? Bom, fiz isso aqui, agora eu posso excluir essa base do dedo, deletei essa base. Depois vou aplicar um modificador Turbo Smooth, lembrando que todos esses botões que estão aqui estão dentro dessa lista, então você, basta apenas você selecionar o modelo e procurar aqui na lista, tá bom? Então, aplicamos aqui então o nosso Turbo Smooth e eu tenho essa base aqui do dedo, mas isso aqui por enquanto não parece muito com o dedo, porque no dedo nós temos algumas deformações, né, nós temos algumas elevações e assim por diante. Então, vou voltar aqui aplicando um novo Edit Poly a esse dedo, selecionamos essa linha aqui da junta, né, a linha que eu falei com vocês na aula anterior, e agora eu vou puxar essa linha aqui um pouquinho para dentro, inclusive eu vou utilizar aqui dentro do nosso painel Edit Geometry uma função chamada Add Constrain, na verdade aqui o normal, tá? O normal Constrain vai ser melhor. Aqui com o normal Constrain eu posso mover para qualquer direção que ele vai movimentar na direção normal da nossa face do objeto, então veja que eu estou movimentando aqui para dentro, né, do modelo. Vou até fazer também aqui mais uma seleção, vamos fazer aqui um Grown Looping, e aqui eu vou selecionar um pouquinho mais, tá? Então, feito isso, veja que ele já vai criar aqui uma pequena marcação. Agora eu faço aqui na ponta do dedo também, no meio, na verdade, né, faço aqui a seleção, faço um Grown Looping, e faço aqui um pouquinho para fora. Mais uma vez, aplicamos um Turbo Smooth aqui logo acima, e vejam que o dedo agora já ficou um pouquinho melhor, né? Aqui nessa parte de cima eu também posso fazer uma pequena marcação, isso aqui vai deixar o dedo mais realista. Então vamos lá na vista Left, botão L, vou pegar aqui o botão F3, aqui eu tenho que isolar esse objeto, para ficar mais fácil, né? E agora sim, pego aqui esses pontinhos de Vertex, vamos marcar a opção Add Constrain aqui no nosso painel Constrain, ao invés de normal agora é Add, e eu junto essas partes aqui, vou deixar mais próximas, para marcar bem o dedo. Então vejam aí que eu vou deixar um pouquinho mais próximo, somente isso aqui, posso também aqui desmarcar a opção Add Constrain, deixar como None, e puxar isso aqui um pouquinho para frente, só para dar aquele efeito de elevação aí do dedo. Bom, vamos lá na perspectiva mais uma vez, aplico aqui o Turbo Smooth, e vejam que o dedo agora já está mais interessante, né? Já está mais parecido com o dedo humano. Eu ainda sinto falta de um leve achatamento aqui nesse dedo, então seleciono aqui o elemento desse dedo, vou achatar aqui um pouquinho, né? Vamos deixar um pouquinho mais largo, aqui está bom, vamos ver como que está ficando aqui o resultado final. Falta colocar a unha nesse dedo, né? Então a unha, mais uma vez, vamos lá nas referências, pego aqui uma dessas mãos, vamos pegar essa mão aqui, e vejam que a unha, ela começa no meio do dedo, no meio da falange aqui também. Então vamos lá no dedo, no 3ds Max, né? O dedo 3D, e agora eu vou começar a modelar a unha aqui nessa parte. Então lembrando que a unha começa no meio, né? Então tenho que fazer aqui uma divisão, pode ser aqui um Connect mesmo, selecionando tudo e conectando. Depois eu seleciono esse polígono aqui da frente, aplico um Inset, vou pegar aqui pelo painel, vamos fazer aqui um pequeno Inset, e agora na vista Left, eu vou rotacionar aqui como se uma parte fosse para dentro e a outra para fora, tá? Eu faço essa inclinação aqui, fazendo bem brusco para vocês verem, faço essa inclinação aqui, seleciono esses Vertex aqui da frente, ou as Eds, tanto faz, puxamos um pouquinho mais para frente, para marcar aqui a ponta da unha, pego aqui esses pontinhos também e puxo para trás, para ficar mais arredondado, né? E também eu vou puxar um pouquinho mais para dentro, para ficar mais arredondado a ponta da unha, e aplicamos o Turbo Smooth, vejo que a unha já aparece. Agora mais uma dúvida, Daniel, essa unha não tem cutícula, como que eu faço para criar a cutícula da unha? Gente, à medida que nós vamos modelando, dá sempre essa sensação que nós temos que fazer todos os traços do modelo, mas isso não é verdade, tá? Toda vez que você está modelando alguma coisa, você tem que pensar em modelar a parte mais grossa, digamos assim, a parte mais completa, e depois nós vamos para um outro programa, que é um programa de escultura, e fazemos esses detalhes, e extraímos o Normal Map, que é um mapa que vai simular rugosidade, vai simular efeitos de sombra e luz, e assim por diante. Então, essa parte de modelagem microscópica, ela não é viável para a gente que trabalha com modelagem, tá bom? Até porque não seria possível fazer o mapeamento, não seria possível fazer o rig, e assim por diante. Tudo isso que nós fazemos é com o objeto Low Poly. O objeto High Poly, ou muito detalhado, serve apenas para extrair os mapas, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui a nossa videoaula, aqui eu percebo que a unha não está muito marcada, né? Então vamos pegar aqui a Edge, vou selecionar essa Edge aqui da ponta, vou selecionar aqui do lado também, e finalmente aqui na parte de dentro, e vou aplicar um Crease. Vamos vir aqui no nosso painel lateral, Crease, vou colocar o valor como 1, e agora aplicamos o Turbo Smooth. Vejam aí que já ficou bem mais interessante, né? Nesse Turbo Smooth aqui, eu posso colocar mais divisões, vou colocar aqui duas ou três divisões, e aqui nessa unha, eu volto aqui nessa Edge da parte de baixo, na frente da unha, e aplico o Crease novamente. Coloca aqui em 1, vamos aplicar o Turbo Smooth, e vejam que agora a unha ficou muito mais detalhada. Mais uma vez repetindo, tá? Não vamos fazer a parte microscópica, eu estou apenas mostrando isso aqui para vocês verem que é possível fazer uma boa modelagem sem utilizar milhões de polígonos. Bora lá então, vamos para o próximo dedo agora, né? Vamos fazer aqui o próximo dedo. Então esse dedo aqui seria o dedo indicador, e agora eu tenho que fazer o mesmo processo com o dedo, aliás, o dedo médio, né? E agora eu vou fazer o mesmo processo com o dedo indicador. Gente, mais uma coisa aqui para vocês prestarem muita atenção. Eu tenho o dedo pronto aqui, eu preciso fazer ele de novo, todo aquele processo? Não, né? Nós vamos fazer exatamente como fizemos lá na aula de blocagem. Vou copiar esse dedo aqui para o lado, vamos reduzir o tamanho dele, já que a proporção é basicamente a mesma, então seleciono aqui o elemento, reduzo aqui um pouquinho o tamanho, somente um pouco mesmo, e agora, até pela vista left também, se você quiser isolar o dedo, e fazer aqui alguns ajustes, para que ele não fique muito parecido, né? Vou pegar a ferramenta de laço aqui, por exemplo, e faço aqui algumas pequenas modificações, variações de tamanho, só para que ele não fique muito idêntico, tá? Aqui também eu vou reduzir um pouquinho na ponta, somente um pouquinho mesmo, bem sutil, e agora veja que eu tenho esse segundo dedo, que é diferente, né? Feito esse segundo dedo, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente posicioná-lo aqui, então vamos colocá-lo aqui do lado, vou rotacionar um pouquinho, e vou usar como referência os meus blocos, então veja aí que com os blocos, eu tenho como referência o posicionamento, e coloco todos eles aqui, inclusive eu vou mudar a cor dos blocos também, para não ficar muito complicado aí, para quem está vendo de fora, né? Então vamos deixar aqui azul, para não parecer que é o mesmo objeto, ok. Feito isso, aqui eu vou deixar azul também, feito isso nós vamos pegar o dedo novamente, vou copiar aqui para o lado, já que o dedo anelar aqui, é o mesmo, é o mesmo tamanho do dedo indicador, então vamos colocar aqui, se vocês observarem a referência lá, e estudaram direitinho, vocês vão perceber isso com muita clareza, e agora eu vou copiar mais uma vez, eu copiei mais uma vez, só que agora eu tenho que reduzir novamente o tamanho, então vamos reduzir aqui um pouquinho, lá na vista left, vou isolar o armadilho primeiro, inclusive eu vou pegar aqui o dedo indicador novamente, vou criar uma cópia dele, vou reduzir o tamanho dele agora, vamos deixar um pouquinho menor, para que ele fique aqui mais ou menos no mesmo tamanho do dedo menor, no mindinho, vou reduzir a espessura dele também, lá na vista left, botão L, isolamos esse dedinho, e fazemos aquele ajuste que nós vimos lá das juntas, na aula anterior, então faço aqui o ajuste, para quem viu a aula anterior, vai entender exatamente o que está acontecendo aqui agora, para quem não viu, vai ficar perdido infelizmente, mas é a vida, agora voltamos aqui para a mão novamente, e eu uso a minha referência para poder conectar aqui, para deixar tudo alinhadinho, vejam que a nossa blocagem, o nosso processo de blocagem, foi muito útil, para criarmos aqui a posição, ou posicionamento dos dedos, vamos ver aqui mais de perto, aqui acredito que esteja bom, falta agora fazer o dedo polegar, então temos que pegar aqui, mais uma vez o dedo médio, que é um dedo que está apontado direto para cima, então é mais fácil trabalhar com ele, excluímos aqui uma parte dele, vou pegar essa borda aqui por exemplo, vou fazer a seleção, e vou excluir essa parte de baixo aqui, que está bom, vamos deixar ele mais grosso, vamos deixar um pouquinho maior, então vamos rotacionar aqui, para ficar bem reto para cima, engrossamos a espessura dele, para deixar aqui com essa aparência do dedão, e agora posicionamos esse dedo lá no local, mesmo local que nós vimos anteriormente, vou deixar aqui um pouquinho mais abaixo, fica mais fácil, posicionamos ele aqui sobre o nosso polegar, dos blocos, aqui mais ou menos está bom, não precisa ficar 100% alinhado, isso aqui é somente um acompanhamento, uma proporção, vou deixar o dedo aqui, perfeito, vejam aí que agora já ficou mais interessante, aqui eu ainda posso aumentar um pouquinho o tamanho desse dedo, deixar um pouquinho só maior, para ficar mais legal, mais interessante, aqui está bom, vou só fazer aqui alguns pequenos ajustes, porque esse dedo aqui também deveria estar inclinado, agora sim, está tudo ok, e aqui nós temos a parte dos dedos prontas, para a gente poder fazer a mão desse boneco, vamos dizer assim, para a gente poder fazer a mão 3D, o que eu faço agora é ocultar esses blocos, porque eu já não preciso mais deles, então vou selecionar aqui todos os blocos, vou tirar a seleção dos dedos, fazemos um Hide Selection, faço aqui o mesmo procedimento, seleciono os blocos, Hide Selection, e tenho aqui somente a mão e os dedos, inclusive nesse dedo aqui, eu acho que eu posso reduzir um pouquinho o tamanho dele, vou pegar a ferramenta Freeform, vamos reduzir só um pouquinho, a ponta desse dedão aqui, para ficar mais interessante, acho que aqui está bom, se não fica um pouco fora, um pouco fora da realidade, bom, falta agora então fazer a palma da mão, que nós vimos também na aula anterior, então muita atenção para você que não viu, o que eu vou fazer aqui, para facilitar um pouco a minha vida, é ligar esses dedos aqui de cima, então primeiro, vamos vir aqui no Edit Poly, vamos pegar aqui o botão e teste, eu vou atachar, e vamos atachar todos os dedos, atachei todos eles, o botão J que vai ocultar essa marcação para a gente, vou isolar esses dedos aqui agora, e vou começar a ligar a base deles, a base é essa base, essa pelinha que nós temos entre o dedo aqui, então o que eu vou fazer aqui, é selecionar as edges, vamos selecionar essas duas edges aqui dos dois lados, e fazemos aqui a ligação com a ponte, vejam aí que selecionou perfeitamente, faço o mesmo procedimento aqui acima, juntamos a ponte, faço o mesmo procedimento aqui na parte de baixo, juntamos com a ponte, e vejam aí que já ficou mais interessante, agora vou pegar esses pontinhos de Vertex aqui, vamos pegar aqui por exemplo, pode ser essa parte aqui, vou pegar o pontinho do meio, vou habilitar o Add Constrain, para poder movimentar aqui o nosso pontinho de Vertex, sobre a linha, e vamos puxar no eixo Z, vamos deixar assim mais ou menos, aqui na parte da frente, não precisa mexer por enquanto, agora eu tenho que ligar essa mão lá no dedão, lembra lá nas nossas referências, vou voltar aqui mais uma vez, embora eu já tenha mostrado isso, mas nós temos aqui, esse movimento de pinça do dedão, e nesse movimento de pinça, eu percebo aqui mais ou menos o desenho da topologia, então veja que eu vou ter aqui, o desenho da mão, em algum momento ela vai dividir aqui, mas eu tenho a topologia formando aqui nessa mão, e aqui, mais ou menos nesse formato, só para a gente poder entender, vamos lá no nosso 3D mais uma vez, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é ligar essa parte do dedo, então vou puxar ela aqui no eixo Z, pressionando o botão Shift, movo aqui no eixo X, rotaciono um pouquinho, faço aqui mais uma vez, uma movimentação para baixo, com o Shift pressionado, rotaciono mais uma vez, posiciono um pouquinho mais para baixo aqui, mais ou menos nessa posição, aqui eu vou rotacionar também, sempre ajustando aqui, essa direção dos pontos, ou das Eds, e agora eu faço a ligação aqui, na parte do dedão, então faço aqui mais uma vez, uma ponte, e vejam que a mão, já vai começando a aparecer aqui, como se fosse uma mágica, mas na verdade não é mágica, é só conhecimento mesmo, bom, continuando aqui, vou ajustar esses pontinhos, porque eu acho que ficou um pouquinho fora, que está mais legal, aqui nos pontos de Vertex, eu vou puxar um pouquinho para baixo, porque entre essa ligação da pinça, nós temos uma pele, se você olhar a sua mão aí agora, você vai ver que quando você abre o dedão, tem uma pele esticada, então nós vamos fazer aqui, uma simulação dessa pele também, eu faço aqui essa simulação, a pele esticando, vou deixar aqui mais ou menos, nesse local aqui, e faço essa mesma pele, aqui na parte de dentro, então puxo aqui para dentro, aumento o escalonamento, e vejo que essa parte aqui, já vai também simular a pele, vou deixar um pouquinho menor, para não ficar tão exagerado, agora eu vou fazer o outro lado da mão, voltamos lá na nossa referência, vou pegar uma mão aqui para vocês verem, aí vejam aqui, que legal, nós temos nessa referência aqui, mostrando bem detalhadamente, que nós temos uma elevação, o dedo não desce reto, lá nas primeiras vezes que eu modelava, eu imaginava isso, que a mão fosse totalmente reta, um plano, mas hoje eu sei que não é, então vocês também, com certeza agora sabem que não é, vamos pegar aqui a lateral do dedo, do dedo menor, vou pressionar o botão shift, vou puxar um pouquinho para fora, mais uma vez com o botão shift, puxo um pouquinho para fora, puxo um pouquinho para fora, e paro mais ou menos aqui nessa altura, agora surge a seguinte questão, Daniel e os blocos, nós não vamos utilizar mais não, vamos utilizar agora, vejam bem, os blocos estão aqui, e eles que vão nos dar a proporção da mão, que nós queremos, então vejam que, com os blocos aqui do lado, na verdade nem precisa ficar aqui o tempo todo, mas eu posso vir aqui, e aumentar um pouquinho a largura da mão, aqui nessa parte de baixo também, faço esse ajuste, aqui na parte de cima, também ajustamos, e observem que isso aqui, só vai nos ajudar, a modelar o nosso objeto, aqui no dedão também, vou fazer aqui essa, vamos puxar essa linha, um pouquinho para baixo, inclusive eu vou visualizar aqui, numa posição melhor, e depois ver dólar... o 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 Legenda Adriana Zanotto